Música Chega o jogo por aqui, o passe para o Guilherme, a bola está em jogo, para o Tardelli, para fazer o gol, Tardelli, para fazer o gol, é rede! Lá no zero, galo um, Diego Tardelli, tudo certo, perfeito na finalização, e o Atlético abre caminho para a conquista internacional. Lá no zero, galo um, Diego Tardelli, tudo certo, perfeito na finalização, e o Atlético abre caminho para o Guilherme, a bola está em jogo, é rede! Vamos nessa, e vem Tardelli, e vem Tardelli, e vem Tardelli, e aqui é de! E aí, seis minutos, sete agora, no primeiro tempo, Tardelli, entra para a história! Chega bem aqui o Santiago Silva, olha a chegada do Benítez, ou do Ortiz, e é rede! E vem Velasquez, é possível, é bem fechado, o Vitor pegou! Santiago Silva, é rede! Está sozinho o Marcos Rocha, agora sim, viram o Marcos Rocha aqui embaixo, ele parte para o cruzamento baixo, chega o Marcos Rocha, é rede! Empueta a partida espetacular em Belo Horizonte! Que jogo, senhoras e senhores! Gonzales, ele cruzamento, agora foi desviado a Santiago Silva, o Vitor pegou, é rede! Olha para frente o Guilherme, o passe saiu buscando o Luan, chega bem o Luan, ele parte para o cruzamento, é rede! Um jogo incrível em Belo Horizonte, um jogo espetacular em Belo Horizonte! É cedo, seis minutos, Guilherme vem para a disputa, Adjala contra a rede! Deu tudo errado para o jogador, Adjala contra o Adjala na prorrogação, o Galo está na frente! Aí está, Leonardo Silva recebe o troféu, ele ergue a Recopa Sul-Americana, o Galo é campeão! Agora sim, aquele momento, ele ergue agora, de forma especial para você, torcedor do Galo, mais uma conquista internacional! É o Galo, Galão da Barça, campeão da Recopa Sul-Americana 2014! Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho!